O celular já faz parte das nossas vidas e da nossa rotina. Muito além de receber e realizar ligações, ele pode manter a gente conectado com o mundo. E pode ser usado até mesmo para fazer fotografias e registrar os momentos da nossa vida. Mas você, sabe como fazer fotos incríveis usando o seu celular? Vem comigo que eu vou te ensinar. Oi pessoal, eu sou a Carol Skauri, produtora da Sagi Capri Produtora. E já aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não fica por fora de nenhum dos nossos conteúdos. Em primeiro lugar, é importante destacar que o mais importante não é a câmera do seu celular, desse que você está usando, mas sim como você fotografa. Por isso, se liga em algumas dicas que vão te ajudar na tarefa de realizar fotos incríveis. Essa dica parece meio estranha, mas é uma das mais importantes. O celular está sempre no nosso bolso, ou na nossa bolsa. Então, a lente fica suja. E na maioria das vezes, as nossas digitais ficam ali na lente. Assim, quando você tirar uma foto, ela vai ficar toda embaçadinha. Então, antes de fazer a foto, dá uma limpadinha na lente do seu celular, mesmo que ela já pareça limpa. Sempre que for tirar a foto de alguém, use no modo retrato do seu celular. O efeito de desfoque que fica atrás da pessoa que você está fotografando vai deixá-la em destaque. E também vai deixar a sua foto com ar mais profissional. Vai parecer que você usou uma 50mm 1.8 e uma câmera profissional para fazer a sua foto. Uma das coisas mais importantes que você deve prestar atenção é ter certeza que o objeto que foi fotografado esteja em foco. Isso vai fazer com que a sua foto fique nítida e com muita qualidade. E para fazer foco no telefone, é muito fácil. Apenas clica na tela em cima do objeto em destaque. E então, um quadradinho amarelo vai ficar em cima dele, focando corretamente. Às vezes, você vai precisar tocar mais de uma vez, para ter certeza que o objeto está focado. Para ter melhor qualidade fotografando com o seu celular, você precisa de muita luz. Seja luz natural ou seja luz artificial. Quando você fizer fotos de alguma pessoa ou de algum lugar, preste muita atenção de onde está vindo a luz e como ela se comporta. Não necessariamente a luz precisa estar diretamente no seu objeto, mas é importante saber como ela se comporta com ele. A regra dos terços é a base da composição da fotografia. Se você posicionar nos pontos de intersecção do jogo da velha, você fará fotos de composições incríveis. O segredo dessa regra é deixar o seu objeto em qualquer um dos quatro pontos que a linha cruza, mantendo o objeto fora do centro. Assim, as fotos de celular ou mesmo de uma câmera ficarão com uma composição muito mais harmoniosa e atrativa aos olhos. Sempre segure o telefone com as duas mãos. Isso vale também para qualquer tipo de câmera. Se o seu celular não estiver firme nas suas mãos, é bem provável que as suas fotos saiam tremidas. E com isso, você não terá o resultado desejado. A maioria dos fotógrafos da era digital editam as suas fotos feitas com o celular ou com câmera em algum aplicativo antes de postá-las. Essa é uma parte da fotografia que ajuda a criar uma identidade para as suas fotos. E permite ajustar a luz ou recursos para melhorar a imagem. E não tem nada a ver com o excesso de Photoshop, mas apenas para melhorar a imagem. E aí, gostou dessas dicas? Elas vão te ajudar a fazer fotografias incríveis. Seja em festas, viagens ou até mesmo em momentos rotineiros com a sua família e os seus pets. Ah, e além de tirar fotos incríveis, você também pode revelar cada uma delas para não ter risco de perder essas imagens. Acompanhe os nossos vídeos e fique por dentro de tudo o que rola no universo audiovisual. A melhor forma de vender um produto ou serviço é produzindo um vídeo com a Sage Capri. Aproveite, clique no link abaixo e solicite já um orçamento.